Fala aí telespectadores do canal WIFSC TV! Hoje estou trazendo uma nova tecnologia que cada vez se destaca mais na criação de protótipos. É muito utilizado em escolas pela sua fácil programação e utilização para automação. E é conhecido como Arduino. O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar. Sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Daí surgiu a placa controladora Arduino. Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre. O que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino partindo do mesmo hardware base. Arduino é uma ferramenta de código aberto, usada na construção de projetos eletrônicos, chamados de protótipos. Ele tem uma ideia própria. Nessa ideia você pode programar em C++. Ela tem a opção de verificar o código, enviá-lo e comunicar-se com o Arduino. Após enviar o código para testes no próprio código e acionamento de funções já pré-programadas. O que pode ser feito com o Arduino? Podemos desligar um LED até controlar uma indústria inteira pelo celular. Mas para isso necessitamos de acessórios, ou melhor dizendo, shields. O que são os shields? Os shields são placas compradas à parte, que são conectadas em cima do Arduino, para realizar determinadas funções. Por exemplo, dar acesso à internet para o Arduino. É utilizado o Ethernet Shield. Ou acionar motores. É utilizado o Arduino Motor Shield, que dá total controle dos motores para o Arduino. O que pode ser feito com o Ethernet Shield? Podemos utilizar para ligar lâmpadas para o celular através da rede de internet local. Mas também podemos utilizá-lo para criar um mapeamento da irrigação da horta de casa. Ou de um telhado verde, como foi feito no campus Chapecó do IFSC. Que será instalado permanentemente nesse segundo semestre de 2018. E utilizamos um banco de dados SQL na internet para monitorarmos a irrigação do telhado verde do container do IFSC Chapecó. Vocês podem ter mais informações sobre o Arduino no próprio site do Arduino, que é arduino.cc. O Arduino tem muitas funcionalidades, mas como o nosso tempo é curto, eu vou deixando vocês por aqui. E continuarei no próximo vídeo com conteúdos inéditos sobre esse misterioso mundo da tecnologia. Adeus e até o próximo vídeo, neste mesmo Bate Canal! E aí